Salmo 51 Coração do pecador arrependido Senhor, tem misericórdia de mim por tua imensa bondade. Senhor, livra-me dos meus pecados, limpa meu coração e purifica minha alma de todas as culpas. Reconheço meus erros, ó Deus. Meus pecados estão sempre diante de mim. Foi contra ti, somente contra ti que pequei. Hoje, pratiquei o mal diante dos teus olhos. Sei que teu julgamento sobre mim é justo, incontestável. E tens toda razão para me condenar. Nasci na iniquidade. Minha mãe me concebeu em pecado. Mas o que tu queres é um coração sincero. Enche meu coração com a tua sabedoria, Senhor. Tira de mim todo o pecado e ficarei limpo. Lá foi-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me sentir novamente a alegria e o prazer. E ainda que me tenhas quebrado e esmagado, mesmo assim voltarei a ser feliz. Fecha teus olhos, Senhor, para não veres meus pecados e apaga toda a minha maldade. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me um espírito intrépido, cheio de firmeza. Não me expulses da tua presença nem retires de mim teu santo espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e que meu coração seja manso e obediente. Então poderei ensinar aos fracos as tuas leis e eles retornarão à tua presença. Ó meu Deus, meu Salvador, livra-me dos perigos de morte. Sei que ainda, com toda a alegria, hei de anunciar a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. Põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Sei que tu não aceitas que te ofereça sacrifícios nem te agradas com holocaustos, pois não aprecias ofertas em tua honra. Meu sacrifício é um espírito humilde e obediente, um coração puro e quebrantado. E isso eu sei que não rejeitas, ó Deus. Senhor, com tua imensa bondade, favorece teu povo e reconstrói os muros de Jerusalém.